Debaixo da terra Difícil acreditar, sem palavras pra contar Mas no fundo, bem no fundo, nem é tão estranho assim Às vezes a gente tem que cair pra poder levantar Às vezes a gente precisa subir pra se encontrar Under, 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 Underground Under, Underground, o sub-submundo Under, Underground, vem me tocar Under, Underground, acordes profundos me fazem voar Aqui é o meu lugar Aqui é o meu lugar Um mundo tão novo, parecido com o nosso Gente como a gente, diferente de mim Mistérios complexos, conflitos sem nexo Às vezes parece que enlouqueci Difícil de explicar Meu Deus, onde vim parar? No fundo, lá no fundo Tinha que ser assim Às vezes a gente tem que agir pra sair do lugar Às vezes a gente precisa se unir e se superar Under, Under, Underground, o sub-submundo Under, Underground, vem me tocar Under, Underground, acordes profundos me fazem voar Aqui é o meu lugar Under, Underground, o sub-submundo Under, Underground, vem me tocar Under, Underground, acordes profundos me fazem voar Aqui é o meu lugar Mesmo que tudo pareça não ter fim Isso até pode nem ser tão ruim As coisas têm uma razão Será sempre assim Under, Underground, o sub-submundo Under, Underground, vem me tocar Under, Underground, acordes profundos me fazem voar Aqui é o meu lugar Under, Underground, o sub-submundo Under, Underground, vem me tocar Under, Underground, acordes profundos me fazem voar Under, Underground, o sub-submundo Under, Underground, o sub-submundo